E em evento do Fórum Permanente de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte aqui no Brasil, o presidente, em exercício Geraldo Alckmin, defendeu que a reforma tributária pode melhorar o ambiente de negócios no país. O encontro apontou ainda a necessidade do setor investir em inovação e sustentabilidade. O Brasil criou mais de 190 mil empregos em outubro. Foram quase 21 mil na indústria, no comércio 49 mil novos postos e no setor de serviços 109 mil. E a expectativa é chegar a 1 milhão e 800 mil até o fim desse ano. No resultado parcial para 2023, já foram criadas 1,78 milhão de vagas formais. O Brasil tem cerca de 22 milhões de CNPJs. 93% deles são de microempresas ou empresas de pequeno porte. E ao longo deste ano, o governo federal anunciou uma série de medidas para facilitar a vida de quem empreende no país, especialmente para os pequenos negócios. Desburocratização, inovação tecnológica, crédito e financiamento são temas em debate no Fórum Permanente das Microempresas. Na reunião, o ministro Márcio França reafirmou o compromisso do governo brasileiro com o empreendedorismo. Nós estamos na iminência de aprovar a reforma tributária, que pouca gente imaginava ser possível. E o Congresso, mais o presidente, mais o ministro Haddad, enfim, estão conseguindo desenrolar e a gente está aprovando uma reforma tributária. Agora, qual vai ser a proteção para esses pequenos, micro, meios, nessa reforma? Porque nós tínhamos legislações para aquela antiga, nós estamos mudando para uma nova. Nessa nova, outras regras surgirão. E é preciso que a gente tenha, portanto, algum lugar para abrir uma porta e reclamar e reivindicar. O presidente, em exercício, defendeu que as novas empresas devem ser inovadoras e verdes. Geraldo Alckmin disse que o crédito no país é uma questão equacionada e defendeu a reforma tributária como forma de melhorar o ambiente de negócios no país, reduzindo, por exemplo, o custo Brasil. A questão do empreendedorismo, de você estimular a atividade empreendedora, você apoiar o pequeno para que ele possa sobreviver e crescer, ela é relevante e crescente. Por isso, você colocou bem, ministro Márcio, que o presidente Lula teve a visão de, olha, é um assunto transversal, mas alguém precisa cuidar disso full time e fazendo diálogo com a sociedade civil e com o setor produtivo.